Vamos agora com a luta de número 7, peso casado, do tradicional catchweight, Richard Martins. Essa luta tem um componente especial, uma revanche. Os dois já se enfrentaram com vitória na decisão, dividida a favor do Manuel Souza. Manuel Souza, apelidado de Mano Mito, ingressando agora no cage do SFP MMA. O menino sinistro, porradeiro, tá invito na carreira, bom na trocação, bom no chão, muito forte pra categoria. É um cara que dificilmente você vê uma luta ruim dele, ou vê uma luta onde ele não traz um espetáculo pro público. Olha só, todos os setores da Arena, aqui do átrio da Arena, que fica no quinto andar da Arena Corinthians, completamente lotados. As cadeiras já estão lotadas. Os arredores aqui nos murais, onde o pessoal acompanha, está completamente lotado. E só um detalhe sobre o Manuel Souza, que tá fazendo a sua entrada. A única luta que ele deixou na mão dos juízes laterais foi justamente quando ele enfrentou o Richard Martins. Richard Martins, uma vitória. Manuel Souza tem duas, 20 anos tem o Richard, de 22, o Manuel. Ambos 73,5 kg, ambos 1,75 m de altura e 1,75 m de envergadura. Vamos então. A terceira luta deste card preliminar profissional. A sétima luta da noite do SFT MMA e você de todo o Brasil continue participando e continue interagindo com a gente. Cada vez mais gente vem junto pra acompanhar e pra curtir a galera que vem chegando, a galera que vai se conectando no YouTube da SFT MMA, início de luta. Agora, Richard Martins, calção preto, luvas azuis. Mano Mito, luvas vermelhas, calção azul. Vamos então acompanhar luta no peso combinado. Tradicional catchweight, 70 kg e 300 gramas. Aí já tenta a partilha e trabalhar direita e esquerda o Manuel Souza. O Manuel que tem um poder de punch muito forte, muito potente. Então a gente tem que ficar de olho, tem que acompanhar com todos os detalhes. Olha aí de novo, veja como ele vai tentando ali se aproximar. Trabalha o low kick. Ali o Richard. Olha a direita do Manuel. Já pega, laça as costas. Abre a base, evita ser quedado ali. O Richard Martins, mas a pressão que coloca nesse início de luta o Manuel Souza é impressionante, Romain. É, o Manuel ali caiu pra dentro, fez uma linha reta com golpes. Mas, na real, a intenção dele era justamente essa. Poder se aproximar pra cinturar e agora insistir na queda nesse jogo de grade. E olha, vou aproveitar aqui o espaço e mandar rapidinho um grande abraço pro Fred, que tá acompanhando a gente agora, tá mandando mensagem aqui pra mim. Tá lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Olha só! É, Fred do Team Carnivore, da Massalmeds. É, excelente companhia de suplementação. Tá acompanhando a gente lá do outro lado do continente. Grande abraço pro Fred. O Fred é o homem lá da Massalmeds? Manda prender, manda soltar lá? Manda prender e soltar lá, hein? Tá nos Estados Unidos ou tá no Brasil também, hein, Benívia? Tá aqui no Brasil também, Estados Unidos, e também aqui no Brasil. Olha o Ivan Bruno querendo filar um suplemento. Vamos papiar, hein? Vamos papiar, hein? Eu tô forte que tô tomando suplementação da Massalmeds. Então pra mim, Whey Protein de Chocolate, por favor. Trabalhando, senão vai pro centro. Aí você observa ali a briga pela posição, mas ali não tem muita movimentação. Veja como ele vai tentando ali buscar, travar. Ali inteligente, o Alex Ladis lá ouviu que não tinha mais chance de queda ali do Manuel Souza e decidiu parar a luta. Aí trabalha o low kick. Trabalha de novo o low kick, mas boa resposta do Richard, hein? Golpes na altura do rosto bem conectados. Boa! Bom cruzado de direita ali do Manuel Souza. Veja como ele vai se aproximando. Coloca um ritmo muito forte, o Richard fica com o contra-ataque. É o Manuel que busca as ações do jogo e o Richard que vai no contra-ataque nesse momento. Nossa, que cruzado de esquerda! Uau! Que cruzado de esquerda, avassalador! Um míssil! Uma bomba! Vai pra cima, Manuel! Vai pra cima, vai terminar! Ele bate forte, bate forte, bate forte, bate forte, bate forte! Acabou. Até terminar! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Amém! Potencial de sobra ele tem. É um atleta que nunca perdeu nenhum combate. Nunca! A única vez que ele tinha deixado na mão dos juízes laterais foi justamente contra o Richard. E hoje ele mostrou. E hoje na revanche botou os pincos no ziz e resolveu a parada. Você vê aí os melhores momentos do combate. E aí toda a agressividade do Manuel quando ele conecta esse cruzado de esquerda. E aí sem piedade, sem dó, de cima pra baixo vários golpes conectados de forma limpa. E aí desgraça a pouco é bobagem, né? Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Ele ainda foi pra montada. O árbitro central tava olhando bem de pertinho. E aí na hora certa acabou interrompendo o combate. Belíssima vitória do Manuel Souza que venceu e convenceu, Ivan Bruno. Espetacular! Que nocaute! E esse aí que entrou no queijo é o Super David. Esse é o Super David. Que tava com a gente aqui. Tá do lado do vencedor. Ele é assim. Ele não deixa ninguém em paz. Olha lá, ó. Tomou no queijo, hein? Vai nessa, Super David. Vai que o Manuel Souza tá louco pra nocautear alguém. Ó, meteu ali. Mandou uma celebração especial. O árbitro interrompeu o combate aos 3 minutos e 5 segundos do primeiro round. Declarando o vencedor por nocaute técnico. Manuel Souza! Ô, Mano Mito! Tá aí, Manuel Souza! Olha aí, ó. Vai pra cima do Super David. O vencedor da luta, Romain. Tá de parabéns aí, o Manuel. Venceu, convenceu. Pegou um adversário duríssimo, o Richard Martins. Que estava, sim, fazendo uma frente pro Manuel. Sabendo suportar toda aquela pressão que ele tava propondo. Mas aí, quando entrou aquele cruzado de esquerda, não deu pra ele. Ainda recebeu mais vários golpes limpos no rosto. E aí, tinha que interromper mesmo pra preservar a integridade do Richard Martins. Que nocaute espetacular do Mano Mito. Manuel Souza. E merece fotos. Merece os aplausos. Porque a vitória foi gigante, gigantesca. Tudo começou com um cruzado de esquerda duríssimo.